Eu não acredito. É só ele sair com esses amigos dele que ele volta assim, bêbado. Opa! Opa! Amor, eu te amo. Ah, você me ama? Amo. Olha, sabe, Dilma, eu já tô cansada de você. Eu tô cansada dessa vida, de você tá enchendo a cara e tá chegando nessa situação em casa. Pode ir embora daqui. Não é só pepeca que tem mel, não. Eu vou viver melhor do que tô com você aqui em casa. Eu vou embora mesmo. Vai, 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 vai. Moço. Oi. Moço. É. Tá precisando de ajuda? Preciso de dinheiro e comida. Fala mais uma idinha pra você comer, ó. Obrigado. Henrique? Mais ela? É você, Henrique. Eu não tô acreditando. Bem que me falaram que você tá na cachaça. Olha a sua cara. A gente ainda tá inchada, vermelha, igual um pimentão. Depois que eu larguei de você, vem parar na rua. Eu te avisei, Henrique. Isso tudo que tá acontecendo com você é culpa sua. Eu falei pra você parar de sair que esses amiguinhos são errados. Me leva embora, me ajuda. Não, agora não tem mais como não. Tô casada. Entendeu? Me ajuda, me queira da sua vida. O único conselho que eu posso te dar é pra você procurar uma clínica, né? E... E... E...